Conheci a sua história do início, né? O seu avô era o melhor amigo do meu pai. Guerreiro, homem de Deus. Sua mãe também. E quando eu ouvi essa música que você fez, no estúdio do The Nurse, em Passos Minas Gerais, ele me colocou pra ouvir, mexeu muito comigo. Eu quis saber quem era e não sabia que era você, mas eu sentia a presença de Deus. E quando eu te encontrei, eu quis saber como você tinha escrito essa música. Eu queria que você contasse pra gente. Meu nome é Edivaldo, sou de Passos Minas Gerais. E essa canção eu fiz depois que eu cheguei de uma balada muito louca, onde eu cheguei em casa tonto, bêbado, drogado. Deus sempre me coloca perto dos caras que viveram uma balada muito louca. Sempre. E eu pedi minha mãe pra abrir a porta pra mim, e estava louco pra dormir. E eu tirei a camisa. Depois de encher a lata. Bebeu muito. E eu tirei aquela camisa, joguei em cima da cama e fui pra outro quarto. E no momento minha mãe pegou aquela camisa e eu me levantei pra tomar uma água muito louca, custando andar. E minha mãe de joelhos ali, orando e pedindo a Deus, dá um coração igual o teu pro meu filho. Muda a história do meu filho. Com a camisa na mão, né, a camisa fedendo. Quando você me falou isso, marcou a minha vida. Sua mãe, ele foi dormir, quando ele levantou, veio tomar água, a mãe dele com a camisa na mão. A camisa que ele chegou da balada. De joelho no chão, clamando por você. O que você sentiu quando ela... Naquele momento, Deus já começou a falar no meu coração, mesmo tonto. E eu deitei naquela cama e apaguei. E no outro dia, a palavra que vinha, o que vinha no meu coração, é só dar-me coração, dar-me coração, dar-me coração. Eu tinha um violão velho, e eu peguei aquele violão, sentei na cama, e Deus me deu essa canção, que hoje mudou a minha história. E eu acredito que tocou no coração do Tales também. E a cada dia... Tocou no coração de todo mundo. Deus está nos dando um novo coração. Toca, Leva Noé, de volta. Também a gente está nos ensinando. Oh, Deus está nos ensinando. Oh, Deus está nos ensinando. Jesus, muda meu jeito de falar Meu jeito de andar Quero um novo coração Amigo, coração Segundo teu coração Jesus, muda meu jeito de falar Meu jeito de andar Eu quero um novo coração Muda, me restaura Com seu bálsamo de amor Muda, me restaura Com seu bálsamo de amor Eu quero estar Aonde tu estás Senhor Jesus Centro da tua vontade Centro da tua vontade Meu porto seguro Amigo, Amigo DM-A Amigo em Amigo em Amigo em Amigo em Muda, me restaura com o Seu bálsamo de amor Muda, me restaura com o Seu bálsamo de amor Eu quero estar onde Tu estás, Senhor Jesus No centro da Tua vontade Meu porto seguro Muda, Senhor, vem, vem Muda, me restaura com o Seu bálsamo de amor Muda, me restaura com o Seu bálsamo de amor Eu quero estar onde Tu estás, Senhor E Jesus O centro da Tua vontade O centro da Tua vontade O Deus maravilhoso que muda as nossas vidas se faz presente nesse lugar E é Ele que faz, é Ele que transforma E ninguém, ninguém é capaz de entender o poder do Espírito Santo Ele simplesmente vem Quando Ele vem, já era Transformação, vida nova Olha o que Ele fez comigo E olha o que Ele fez com você É Deus O centro da Tua vontade Edivaldo, seja cheio do Espírito Santo Deus abençoe, irmão É nóis Minha mãe Não desistir de mim orando O que aconteceu com Edivaldo Então Mais uma vez Esse testemunho do Edivaldo vai Como o meu aconteceu Milhares e milhares de pessoas vão Vão ser impactadas Pelo poder do nosso Deus Através do testemunho Tu és o nosso Senhor Deus que ouve orações Nós estamos tão gratos ao Senhor Porque Isso nunca foi só música Nunca foi só a arte de cantar Tem oração por trás Da minha mãe Da mãe de Edivaldo E nós queremos clamar aqui a Ti Para que não fique aqui Nessas quatro paredes Amém Mas que esse testemunho saia daqui E domine essa nação Amém E conte comigo Se eu como Um instrumento do Senhor Para divulgar essa obra Amém Mas eu sei que eu sou Simplesmente um instrumento Não sou ninguém Obrigado pela visão Farsística Da máxica Amém Que eu conheço desde criança Eu sou visto esse menino nascer Eu lembro quando o Edivaldo nasceu E te agradeceram pela vida Do Maldê Domingo também De Eva Maria Que todo o tempo ali Na presença do Senhor Pela vida do irmão Francisco Pela audação dela Porque ela não desistiu E que esse sistema Muito possível desistir Para as mães também Que elas orem pelos seus filhos E os filhos Se convertam ao Evangelho Porque nós estamos aqui na terra Para ver o teu nome Se glorificados Para ver o Senhor Os jovens desse Brasil Perdidos Se curvar diante da glória Do seu nome Meu Pai Do nome santo de Jesus É que nós oramos Eu te agradecemos Receba a nossa oração Recolhe a nariz Em nome de Jesus Amém Amém Amém